Música Cerca de 13 milhões de contribuintes ainda não declararam o imposto de renda. O prazo termina na próxima sexta-feira, 28 de abril. A expectativa da Receita Federal é de receber mais de 28 milhões de declarações em 2017. A multa para o contribuinte que não realizar a declaração ou fizer a entrega fora do prazo será de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto dividido. De acordo com a Receita Federal, deverá realizar a declaração este ano contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500,00 em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado. A entrega da declaração do imposto de renda 2017 poderá ser feita pela internet, com o programa de transmissão da Receita Federal na página do próprio Fisco, ou por meio do serviço Fazer Declaração, disponível para tablets e smartphones. Legenda Adriana Zanotto